Bom dia, bom dia e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê. Ali é a Alphaville do Jaboatão dos Guararapes, aqui toca dos Guarais, canavieiros. E estamos aqui com uma visita muito ilustre, uma visita ilustre do nosso amigo Luciano. Não é você não viu Luciano Huck, mas é Luciano do meu amigo Moacir, vindo com exclusividade de Segunda Serrapapa. Segunda Serrapapa, São Paulo, exatamente de que cidade capital mesmo, né? São Paulo, é Osasco, cidade de Osasco. Osasco, é, está pertinho do meu amigo Orlando. Orlando não é tu não, Orlando de Cabelias, mas é Orlando meu irmão, Orlando Prudêncio, Orlando ali de Guarulhos. Fica perto do Guarulhos? Fica, fica próximo. Mas Luciano, vamos lembrar um pouco daquele tempo que você esteve aqui na terrinha, usina Abulhões. Eu me lembro de muita gente aqui. Onde tudo começou, né? Mas vamos falar logo um pouco. Você começou com o maquinário, trabalhando com o Bel, que eu soube disso, né? Aqui pertinho de você. Isso. Com o Bel ali na Abulhões, tendo oportunidade. Isso. Mas quem era aquele cara que dava oportunidade, via o seu potencial? Ah. Que era um operador também? Ah, quem era o, quem dava oportunidade a mim, era o Marcos. Ele que me ensinou tudo de Bel, que eu sei, foi ele que me ensinou. Dá um salve para ele aí. Marcos, salve para você, Marcos. Aquele legal, aquele dedão assim, tinindo. E ele, você que está na Transvac agora. Marcos está na, está onde, Léo? Léo, quem sabe direitinho. Onde é que Marcos está, Léo? Na Transvac, agora é carreteiro. Transvac, carreteiro, está vendo? E daquela vez que ele, daquela vez que houve um sinistrozinho, uma viradinha lá, o que foi que ele fez com a marmita? Ah, rapaz, jogou a marmita para lá e foi me socorrer. Esse é o grande amigo. Ele é como uma família para mim. Ele foi lá me socorrer. E a gente sabendo aí para o Léo que ele está na Transvac. É Transvac, como é, Léo? Transvac. Transvac. É, ele agora é carreteiro da Transvac. É, e Léo ali, olha, ergue a bandeirinha de onde, Léo? Metrol, Metrol. Quer mandar um abraço para quem lá? Aquele chefe querido, que gosta de você, que atende seus pedidos. Como é o nome dele? Mais um só, fale só um. Precisa falar de todos, não, né? Eu não prefiro falar de chefe. Não, mas chefe, ó, chefe é quem dá a oportunidade. Você concorda? Eu concordo, é. Ele gosta de ver o potencial, às vezes gosta de bulir com você, mexer de um canto para outro, para ver quem é você. Pois é. E quando ele fizer isso, você vá, seda. É. Nunca diga, não, esse não é a minha função, que aí ele já vai, se sair, não tem nada comigo, né? Pois é, isso aí, isso aí eu acho que, isso aí tem que ser um aprendizado para todos os funcionários, que assim, você pode pensar que não é a sua função, mas se você tem capacidade de fazer, não custa você fazer, porque você não vai entrar em atrito com o seu chefe. Se você tiver uma oportunidade lá na frente, ele vai pensar em você. Ele vai pensar em você, não, vou dar oportunidade a Luciano, a Leandro, por quê? Porque ele... É um garoto bem mandado, é uma pessoa. Ele foi e fez o serviço que tinha que ser feito. E é dali que ele descobre o seu potencial, né? É isso aí. É, rapaz. Eu estou por aqui visitando o pessoal. Está de férias. Visitando o pessoal aqui, estou de férias. Qual é a tua empresa lá em São Paulo, Luciano? Eu estou trabalhando no condomínio lá, de manutencista. E o nome do condomínio? É o condomínio Felicital Osasco. Felicital Osasco. Aquele abraço a todos os moradores aí. E ao condomínio ali, o chefe da pessoa, sobre a pessoa, como é o nome da pessoa lá? O meu chefe lá, o síndico em exercício é o Endenberg. Endenberg, aquele abraço. Eu já ouvi falar que você gosta muito do meio ambiente, de preservar a natureza. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele preza muito, porque ele fica no nosso pé lá, para a gente o tempo todo estar aguando as plantas lá. Entendeu? Mas isso aí, dele ficar cobrando isso da gente, é muito bom. Eu também gosto. Isso é muito bom. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar o tempo novamente. Vamos falar daqui dos seus amigos. Rafael. Rafael não trabalhou com você não. Trabalhou. Rafael está hoje em seco pema, né? Ô, rapaz. Rafael é um grande amigo da gente aqui. É, Rafael. Gosto muito dele. É, quem foi mais? Eu dou um salto para ele aí. Quito. 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 Meu amigo, Quito. Sabia que Quito ainda é meu primo? É, Quito ainda. Sabia não. É, pois é. É, ele não é daquele... Conhecido como Caravé. Conhecido como Caravé. Caravé. Pois é. Ele não é dali do pessoal do Chico Marinho? Isso. Não, até é meu primo ainda, longe ali. É o pessoal do Chico Marinho. Que bom. Quito. Quito, aquele abraço não é Quito. Como eu não estou vendo, não vou ver ele. Ou minha joia. Ou minha joia. Olha, eu estou mandando um abraço para você, bem forte. Entendeu? Quem está lá também, Jeremia? Jeremia. Oxe, Jeremia, rapaz. Olha, e por que... O Moco. O Moco. É o Moco, Jeremia, é o Moco, né? Muitos conheço. Oxe. Olha. E não esquecendo aquela turma toda de Cienoque. Hoje do Nino, né? Cienoque, saudosa memória. Que nos deixou. Mas tem Nino lá, Roberto. É. É. Puan, né? Mandar um salve para o Nino aí. É. Eu ainda fui lá, ainda, tentar uma vaga lá. Mas quando eu fui tentar uma vaga lá, já estava tudo cheio, já estava tudo preenchido. As vagas estavam preenchidas. É, já estava tudo preenchida a vaga. Eu ainda fiquei aguardando. Mas vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, quem sabe, né? Que surgem outras oportunidades aí. E cada vez mais está crescendo. Aquela empresa está crescendo, né? Que Deus abençoe eles para que cresçam mais. Que é para dar mais emprego, né? Mais emprego. Acolher esse jovem aí, trabalhador. Pois é, rapaz. Um abração a toda a equipe lá. É mais conhecido como a turma... A turma... Como é, Léo? É... Rapaz, que bate forte, que carrega. Gosta de caixote cheio. Como diria meu amigo Betinho. Rapaz, e lá em São Paulo, como foi que você... Quem? Sandro. Sandro, Sandro. Sandro é carreteiro também, hein? Sandro. Vai dar um salve para Sandro aí. Se ele ver esse vídeo aí, um forte abraço aí, Sandro. Sandro, eu estou esquecido, Léo. Eu estou por fora de Sandro. Quem é Sandro? O Moreninho, que trabalha de ajudante de Quito. Trabalhava de ajudante de Quito. É... Depois virou um operador, um bom operador. E agora eu estou sabendo que ele é carreteiro. Está em que empresa, Léo? Eu sei que... Agora, eu vi ele semana passada, conversei com ele. Oi? A serviço dos correios. Está carregando carros, essas coisas. É carreteiro de correio agora. Está no... Está... Vira para cá. Vira para cá. Vira para cá. No Sedex. Está no Sedex. Está no Sedex 10 do correio, Sandro. Opa! Nossa, Sandro. Aí, Sedex 10 do correio. Aí, está vendo? Tudo são pessoas, olha. Que começaram... Começaram através de oportunidade. Quininos, né? Usina Bulhões. Não vamos esquecer, né? Usina Bulhões. De oportunidade a muita gente, né? Doutor Roberto, o menino dele ali. Como é o nome do menino do doutor Roberto? Os filhos do doutor Roberto, que eu esqueço. É... Beto e o outro, como é? O Zé Roberto e o outro... Zé Roberto... E Eduardo. E Eduardo, Eduardo. Eduardo, gente. Da melhor qualidade. O qual está acolhido até hoje, depois que saiu o Carchito. Meu amigo Camilo, né? Camilo você não conheceu não, né, Luciano? Se aproxima mais, Luciano. Vem mais para aqui. Conheço. Conheço, bó. Conhece? Poxa, eu ainda tirei uma foto do Nabel lá, eu botando caminhão. Vem mais para cá, Luciano. Vem mais para cá. Conheço. Ainda coloquei umas... Bati umas cargas de cana para ele levar para a navieira. Sim, Luciano. Sim, Luciano. Aí você ainda tirou foto com quem? Tirei foto com o Camilo ainda, rapaz. Camilo. Camilo não se sabia que Camilo é árbitro. Ele é juiz. Juiz. Olha, Camilo. Na hora vaga, né? Não é, Camilo? Beleza. Guaxinim, Guaxinim ou você não conhece não? Conheço, Guaxinim? Conheço, oxe. Trabalhei com Guaxinim na oficina da Bulhões. Gosto muito de Guaxinim. Malavéia, você trabalha com Malavéia? Trabalhei com Malavéia. Seu Ramiro. Ajudando ele. Trabalhei com o seu Ramiro. Seu Ramiro, alô, alô, seu Ramiro. Olha aí, seu Ramiro. Esse menino vai longe, potencial. Ele elogia muito o senhor, seu Ramiro. Que deu muita atenção a ele. Ali, seu Ramiro, quem é o outro menino? O filho do seu Ramiro hoje também. Está com a oficina dele mesmo, não é, Léo? Como é o nome? É, Luciano. Luciano também. Luciano, é nosso amigo. É, de primeira qualidade, Luciano. É, é. Mecânico é eletricista. É, então, nesse caso, ele é mecatrônico, não é, Léo? É, muito bom. Pois é, Luciano. Aí tem o nosso aval, não é, Luciano? Seu Ramiro. Tem, Oxem. Fala, mas eu quero aqui ouvir você. Eu quero deixar registrado você. Pode falar. Agora você cobre de Moacir, que nós vamos emendar esse vídeo com o Moacir. Isso. E você vai querer, Moacir prometeu até hoje no cantor Fernando Mendes. Eu vou ficar, é, visualizando todos os vídeos que eu quero ver que ele vai cantar. Olha aí, Moacir. Ele é um cantor. Ali é, cantor de primeira, viu? Pense no cantor. E sua mãe tem que ter muito cuidado nele, porque ele sai cantando e encantando por aí, né? Ô, rapaz, é. Quando ele vai lá para aquele forró, como é o nome daquele forró ali do jacaré, como é? Ô, rapaz, quando ele vai para o forró lá, ele arrasa lá. Ele não sabe dançar, ele não sabe dançar, não, sabe? Sabe, sabe dançar. É um pé de valsa que ninguém nunca viu. Dança até repoderosa. Olha, Moacir, não sabe dançar não, sabe? Moacir dança muito. Dança até repoderosa. Repoderosa, bandeira. Deu a cícola, Moacir. Ah, rapaz, sei, viu? E esse cachorro, como é o nome dele, o teu cachorro? É, Zeus. Aqui, é, cachorro não gosta muito de... Cachorro não gosta muito de guaranão, mas isso aí até que não está se importando com a gente, não, né? Que bom. É, pois é. Sim, gostei muito. E lá, pessoal de São Paulo, quem você quer deixar o salve lá? Ah, quero deixar o salve para a minha esposa, Eliane, Gustavo. Aparentena dela? Toda a família, toda. Meus primos que estão em Sorocaba, Dandão, André, tudo lá. É, tá. Eu não vejo eles não, porque é a cidade separada, mas eu mando um salve aí para eles. E toda a família, todos os meus conhecidos daqui também, de Pernambuco, que eu gosto muito de todos eles aqui. Eu vi você faz muito tempo, eu já estava esquecido, né? Eu já estava esquecido de você. Sempre eu vejo sua irmã que trabalha ali, no mercado, no supermercado, na, 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 na feira de Jaboatão, no buraco do Tatu, Lenayde, né, Léo? Isso. Um abraço também para você, Lenayde, para a vossa mãe, como é o nome dela, da tua mãe? Rosineide. Dona Rosineide, Dona Neide, cuidado desse rapaz, Moacir, não é nos meninos, não, hein, Moacir. Ele é pequeno. Esse caba vai, não. Ele arrasa corações. É, ele canta e encanta. Mas agora, para encerrar com chave de ouro, essa parte, porque nós vamos emendar com o Moacir, o que é que você tem mais a dizer? Vamos aproveitar mesmo, explorar de você, meu amigo. Ah, o que eu tenho a dizer é que eu gostei muito de ver meu companheiro aqui, ó, nascido e criado muito com ele aqui. Zé Leandres, Zé. Zé, Zé, Zé. Muito conhecido como Zé, Rafael sabe que é Zé. É isso aí. Eu gosto muito dele, gosto dos meus colegas também, que a gente foi tudo nascido e criado junto. Tem muitos que eu não vejo, que já pegou, cada um pegou seus destinos, né, então eu mando um salve para todos eles aí. E é isso. E extensivamente aos Guarás Canavieiros. Isso, os Guarás Canavieiros, que eu sou fã dos Guarás Canavieiros. E se você não for, comece a ser, porque é um trabalho muito bom que mostra aí o trabalho dos Guarás. Agora você vai anunciar, Moacir. Anuncie, Moacir. Isso. Anuncie ele aí. Pai. E agora com vocês. Moacir. Moacir Manoel Calado. Cantando. Cantando. É com você, Moacir. Iniciando com o Fernando Mendes. Isso. Quero que inicie com o Fernando Mendes. Depois você canta o resto. Com você, Moacir. Quem é o cantor? Quem é o cantor é Moacir. Gonçalo vai cantar uma agora. Canta. Olha a boiadeira aí. Vai, irmã de boiadeira. Vai, Moacir. É? Oi, Belé. Fica quieto para Moacir cantar aqui. Ele vai cantar logo uma. Eu vou cantar uma. Não, Belé não vai cantar não. Vamos, Belé, cantar uma. Só canta se é Roberto e repete. Roberto anunciado dele ou então carro leão. Vai cantar um som de Fernando Mendes. E o irmão vai cantar uma música, um bolero. É. Vamos lá. Tu, começando. Tu vai para ali para aquele lado para ficar mais claro. Bolero, bolero. Bora. Vai aqui. Bora, Moacir. Bora, Moacir. Como é teu nome? Teu filho gosta de te ver, Moacir. Como é o nome da música? Aqui é o cantor Canavieiro. Tu vai cantar a sábado é de Fernando Mendes, né? Fernando Mendes. O nome é Mel Cusá. Eu vou cantar uma, vai cantar outra. É? Eu vou cantar uma música de Fernando Mendes. Vai, começa aí. Eu não posso controlar o meu sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que eu tento te falar não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome. Quero gritar o seu nome. Abrir todo o meu coração. Quero gritar como é grande a minha razão. Tá bom. Um abraço. Mas ainda vamos ouvir Moacir cantando de Raça Negra. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Isso aí. Por outras pessoas. Que você não vai ficar comigo. E pra você tudo acabou. Fim de papo. Fim do nosso amor. 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 Eu vou cantar. E nada de você voltar. Estou confuso. Não sei em quem acredita. Então volta. E fala pra mim que é mentira. Que não vai me deixar. Por ninguém. Então volta E acaba com a minha Essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai Me amar Um abraço Pro pessoal canavieiro E especialmente essa música Pro seu filhão? Pro meu filho lá em São Paulo Um abraço pro pessoal lá de São Paulo Meu sobrinho Luciano Meu sobrinho tem um bocado que eu não sei nem do nome Eles não vieram aqui no Pernambuco ainda Mas eu mando um abraço pra eles Que eles conhecem eu tudinho Que eles sabem quem sou eu Então volta E fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba com a minha